O gabinete apoio atividades que consiga a presidência da república no nosso agência plena internacional, apoio necessidades básico no nosso São Bairro Fornato Canociana Balide, Rairo. Madre Guilhermina Marçal considera a presença da esposa da presidência da república motiva o orfanato Cira. Sexta-feira, semana, esposa da presidência da república, a muito co-dirigente da agência plena internacional Timor-Leste, no grupo FETO-Russi Sociedade Civil, a visita onde entrega necessidade básica para o orfanato Canociana Balide, Rairo. O gabinete é o apoio e solidariedade, motiva o ensaio feito no Mane, Cira e Orfanato, ou de forma educação dia. O gabinete é o gabinete, durante o apoio e solidariedade, além do programa Serselo, então, a mim é o apoio, O gabinete é o apoio e solidariedade, além do grupo FETO-Russi Sociedade Bairro Fornato Canociana Balide, Rairo. Madre Guilhermina Marçal agradece para a sua solidariedade. O gabinete é o gabinete. Para que a gente tenha sido significativos, mas a gente tem que ver no futuro. Hora de educação formal para a universidade. Júlio Nascimento, Lucas da Costa, RTTL.